Como está? Você já ouviu falar sobre ataque de fígado? Ou quantas vezes você já disse, olha, eu estou com um ataque de fígado? Será que é verdade? O que será esses sintomas que misturam náuseas, muitas vezes vômitos, desconforto abdominal, uma má digestão, que logo nós iremos falar que talvez, muitas vezes, ao longo da vida, você vai passar por isso. Além de você assistir com muita atenção, compartilha com amigos, com familiares, porque você vai ajudar muitas pessoas que já ouviram desde a época dos bisavós, avós, pais, essa famosa expressão, tal pessoa está com ataque de fígado. Vamos ver se é verdade essa expressão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, sou idealizador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, já alcançamos os cinco continentes, já estamos com mais de 5,5 milhões de inscritos e mais do que 2,5 bilhões de compartilhamentos. Não esqueça que no nosso canal apenas nós trazemos informação com comprovação científica. Por que muitas pessoas ficam chateadas com o nosso canal? Porque nós não falamos o que é da moda, nós não falamos o que muitas pessoas querem ouvir. O meu compromisso aqui com você e com o nosso canal é trazer apenas o que nós temos em estudos, o que tem em meta-análise, não o que o doutor Fernando Lemos quer que as pessoas escutem. Na verdade, primeiro um pedido, que você sempre nos ajuda, porque o canal não é meu, o canal é meu, o canal é seu, é um canal gratuito, onde diz like, onde diz curtir, dê um joinha aí, é importantíssimo para fortalecer o nosso canal. E a outra coisa é, nós temos visto que quase 30% das pessoas que gostam dos nossos vídeos não são inscritos no canal. É um prazer ter você como nossa comunidade, na nossa família, planeta e destino. Clica onde diz inscrever-se e compartilha esse vídeo com muitas pessoas. E se você ativar o sininho, quando você clicar em inscrever-se, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa. Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, vamos derrubar um conceito aqui. Esse termo ataque de fígado, ele é um termo que não existe na medicina. Ele é um termo que nunca nenhum estudante de medicina ou algum médico que vai em algum encontro, palestra, muitas palestras que eu dou para colegas, eu nunca vou dizer tal pessoa tem ataque de fígado. Esse é um termo popular. Como também o termo popular da minha área da proctologia, tal pessoa teve nó nas tripas, que na verdade é o volvo, é uma torção. Ataque de fígado, ele é um termo popular que vem de gerações e gerações. Inclusive esse vídeo eu estou falando porque essa semana que passou, eu tive acho que 3 ou 4 pacientes que disseram, doutor, eu vim aqui para pegar uma opinião porque eu tenho seguido ataques de fígado. Na verdade, o que eles querem caracterizar quando dizem ataque de fígado? Vamos lá. Primeiro, a pessoa começa com uma crise de náusea muito intensa, ânsia de vômito. Muitos acabam vomitando. Outros têm também ou junto ou separado uma má digestão, aquela inapetência, que não quer comer nada, tudo que come estufa. Outros têm também dor abdominal, geralmente no abdômen superior ou na famosa boca do estômago, que também é um termo popular, que nós chamamos de epigastro, ou geralmente deslocado mais para o hipocôndrio direito, que é no lado direito, embaixo da costela, do lado direito. E a pessoa fica se sentindo muito mal. É um mal-estar muito grande. O que é isto? O que tem que ser feito? E no que tem que ser pensado? Geralmente, isso aí acontece após alguns excessos ou excesso alimentar, fritura, tipo batatinha frita, aipim ou mandioca frita, depende do termo que você usa na tua região. Aqui no Rio Grande do Sul, nós usamos muito mandioca. Eu sei que nas regiões mais norte do estado, utilizam o termo aipim, mas é a mesma coisa. Pastel frito, muito estes salgadinhos que muitas vezes em aniversários são servidos, que são esses, muita coisa hidrogenada, os folhados. Outros se passaram um pouco com alguns tipos de alimentos que não têm uma boa digestão, tipo milho verde, tipo pipoca, tipo amendoim. Eu sempre pergunto quando o paciente chega, o que você comeu? Foi no aniversário, comeu muita pipoca, muito amendoim, comeu muito lanche, tipo esses hambúrguer. Tipo, aqui na nossa região, você usa muito o termo chamado X, que é mais ou menos os mesmos parecidos com esses hambúrguer. Cachorro quente, consumiu muita maionese. Ou, outro lado, a pessoa que consumiu bastante bebida de álcool. E existem alguns casos de pessoas que consumiram pequena quantidade, pequenas porções de algum tipo específico de alimento ou bebida, e teve essa mesma crise aí. Mas na verdade, pessoal, o que tem que ser pensado? O que tem que investigar? Óbvio que aqui eu não estou, eu vou dizer o que tem que ser utilizado nessa crise, mas eu quero que você procure um médium. Eu quero que você vá num coloproctologista, que você vá num gastro, até mesmo num clínico. Porque assim, sendo resumidamente, porque eu não tenho muito tempo aqui, dois exames você tem que fazer. Você tem que fazer um exame de laboratório e exame de sangue, e você tem que fazer uma ecografia ou ultrassom, que é a mesma coisa, ecografia e ultrassom são sinônimos, do abdômen superior. Por quê? O que você tem que dosar no exame de sangue, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, tem que ver o teu fígado. Você não está com uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, de moderada para grave, e você está tendo essas crises meio recorrentes. Tem que ver se você não tem uma doença que não é tão frequente, até em comum, chamar doença policística no fígado. Não é você que faz um ultrassom e diz, ai, tenho dois, três, quatro, até cinco cistuzinhos hepáticos simples, que não tem gravidade nenhuma. Mas tem pessoas e pacientes, eu tive esses, acho que uns 30 dias atrás, um paciente que tinha incontáveis cistos por todo o fígado, e o seu fígado não trabalhava de forma muito adequada. Isso aí causava os famosos ataques no fígado. E muitas vezes a pessoa vai descobrir que tem múltiplos cistos no seu fígado. Outras pessoas, na hora do ultrassom, vão observar que tem pedra na vesícula. Ou vesícula inflamada, que nós chamamos colelitíase, quando quer dizer que tem pedra, ou apenas a colecistite, que é quando está inflamado. Às vezes tem pedra e não está inflamada. Então às vezes tem colecistite calculosa, que é uma inflamação na vesícula por causa de pedra. Outras pessoas têm na vesícula, não tem a pedra. Mas tem uma coisa que chama-se lama biliar, que é uma bile muito espessa, lembrando que a bile é produzida no fígado, sai do fígado, vai para a vesícula, e depois a vesícula se esvazia após alguma alimentação. É como se fosse um depósito de bile. Na verdade, essa lama biliar, a bile fica muito grossa. Ela fica muito espessa. E às vezes tem dificuldade de ser eliminada. que é outro termo popular, é vesícula preguiçosa. Na verdade não existe esse termo. A pessoa tem, nós chamamos de um termo técnico, que é discinesia biliar. Às vezes a excreção da bile está muito lenta, porque ela é muito espessa. Outras pessoas no ultrassom vêem que a vesícula é trabeculada. Ou seja, ela em vez de ser bem redondinha, ela tem alguma trabecula, alguma trave, que impede também o esvaziamento correto da vesícula. Também tem que ver se não tem algum cálculo em via biliar principal no colédico, que é um canal que vai em direção à parte do pâncreas, e depois é eliminado pelo duodeno, essa bile aí. Só que geralmente quando a pessoa tem aí, geralmente a pessoa vai ter alguma coisa que nós chamamos de icterícia, que é amarelado na parte da esclera, essa parte branca do olho. A pessoa fica amarelado as unhas, amarelado a pele, que nós chamamos de icterícia. Também, obviamente, tem que ser descartado alguma lesão no pâncreas, alguma pâncreatite, algum tumor de via biliar, algum tumor de fígado, algum tumor de pâncreas. Não vai ficar preocupado, achando que está com problema do fígado e já é um câncer. Eu só estou dizendo quais são os diagnósticos diferenciais. Com uma simples ecografia de abdômen superior, que rapidamente é feito, procedimento nada invasivo, passa um gelzinho na barriga, passa o transdutor, e observa, vai ter essas respostas. E no exame de laboratório, eu sempre peço as enzimas hepáticas, as enzimas pancreáticas, tipo TGO, TGP, peço gama-GT, peço amilase-lipase, que são da parte do pâncreas, peço bilirubina, que é em relação à excreção da bilirubina. Sempre peço também para essas pessoas que têm esses problemas de má digestão, esses problemas hepáticos ou digestivos. Eu sempre gosto de pedir no exame de sangue também uma intolerância à lactose, intolerância à glúten. Muitas vezes eu descubro uma intolerância à lactose, intolerância à glúten. E tem pacientes que me relatam, junto com esses sintomas, alguns problemas de azia, de refluxo, de dificuldade de engolir. Aí, além da ecografia de abdômen superior e do exame de laboratório, eu sempre peço também associado uma endoscopia. Claro que no exame de laboratório a gente já pede glicose, já pedimos um hemograma, pedimos o funcionamento dos rins, pedimos o hormônio da tireoide, que são coisas bem básicas que eu gosto sempre de pedir. Mas o foco aqui é analisar como é que está o funcionamento do fígado, do pâncreas, e para ver como é que está essa anatomia que o ultrassom vai nos mostrar. Pessoal, e o que fazer numa crise de má digestão? O que fazer numa crise de disinesia biliar, bilispeça? Ou gordura de fígado? Ou você passou por um excesso alimentar? Ou você acabou bebendo bebida de álcool para mais? O que fazer? Pessoal, antes de eu passar essas orientações, eu não posso me esquecer, deveria ter dito isso no início do vídeo, Nós temos uma página no Instagram que tem beneficiado pessoas do mundo todo. São conteúdos diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Só cuidado que já passamos, infelizmente, de 70 páginas fake. Eu sempre digo que ninguém vai copiar o que é ruim. É dr.fernando__, que é aquele tracinho baixinho, lemos. dr.fernando__, lemos. Vá lá, depois que acabar esse vídeo, não esqueça, você vai gostar muito. Tem informações do dia a dia, tem coisas sobre cirurgia, tem pensamentos que muitas vezes eu gosto de trazer no dia. Então, é muito importante. Eu te espero lá no nosso Instagram, você vai gostar demais. Pessoal, sub-tratamento. Mais uma vez eu digo, aqui é uma orientação bem básica, eu quero que você vá no médico. Se a crise é muito intensa, vá na emergência da tua cidade. Não é para você ficar apenas tratando com o que eu vou passar aqui, que nem eu já contei aqui em um dos vídeos. Teve um médico, eu não vou acertar o nome. Possivelmente ele vai estar ouvindo esse meu vídeo, que eu sei que ele escuta sempre, que ele fez um encontro de alguns médicos do Brasil e pediu que eu participasse. E ele disse, por favor, só que tem que passar todas as orientações e dizer que não precisa procurar médico. Tem que ser apenas as orientações que tu vai passar. E sem falar de muitos exames. Eu disse para ele, realmente o senhor não me conhece. E eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo o que o senhor está falando. Vamos parar esse assunto por aqui. Eu não vou participar desse seu encontro. Agradeço pelo convite, mas eu não faço parte deste time. Eu sou do time. Eu digo, o que tem que me... A medicina antiga e a medicina nova? Nenhum dos dois. A medicina antiga tem falhas. A medicina nova tem falhas. Tem que ser uma mistura das duas coisas. Tem que ter coisas atualizadas, com muitos conhecimentos técnicos antigos que ainda se mantêm. Como na vida, o equilíbrio é o mais importante. Vá no médico. Se está vomitando, está com dor, vá numa emergência. Porque muitas vezes você está com algum problema que tem que fazer uma cirurgia de urgência ou algum problema de urgência e você não quer ir apenas para ficar ouvindo essas orientações. Mas você que está com uma crisezinha leve. Use. Eu gosto muito de usar essa associação aqui. Olha só. Dica rapidinho. Silimarina. Mais ou menos as cápsulas têm 200mg. Eu gosto de usar 600mg por dia. Então, mais ou menos 3 cápsulas. Pessoal, eu não tenho vínculo com laboratório nenhum. Então, antes que vocês vão começar uma enxurrada de perguntas no direct do Instagram ou por aqui. Exemplo de Silimarina. Exemplo Forfig, Steatom, tem Silimarina genérica. Toma 600mg por dia. Eu gosto de dividir em 3 tomadas. Isso aí. Por quanto tempo? Até sair da crise. O ideal seria tomar no mínimo uma semana. Outra coisa que eu associo sempre junto. Uma coisa muito antiga que é a associação de metionina com colina. São coisas que ajudam na excreção da bile, ajudam na digestão das gorduras e ajudam a dar uma pausa para o fígado. Para o fígado poder se regenerar os hepatócitos e ajudar nesta digestão. Geralmente vem associado essa metionina com colina. Geralmente essas cápsulas comuns que é vendido até se receita em farmácia tem 100mg de metionina e 20mg de colina. Geralmente eu gosto de utilizar 4 vezes essa dose. Ou seja, 400mg de metionina e 80mg de colina. Ou seja, você tem que tomar no mínimo 4 cápsulas dessas por quanto tempo? Até melhorar os sintomas ou no mínimo durante o uso de 7 dias de utilizo. Gosto muito de utilizar associado pessoas que estão com náuseas que combina muito bem com a silimarina e com a metionina e com a colina. O dimenidrato. Dimenidrato. O que é o dimenidrato? O velho e conhecido Dramin. Estou fazendo propaganda aqui sem receber nada. Usa de 6 em 6 horas por mais ou menos uns 3 dias. Sobre a metionina e a colina que eu não falei que vão perguntar. Exemplos, nomes populares. O velho Chantinon. O velho Metilcolin B12. Como hoje em dia tem vários outros nomes comerciais que vendem também esses produtinhos digestivos. Isso é o que comprar em farmácia. Só que não é receita que eu estou passando. Qualquer farmácia que você for vão passar. Só que muitas vezes não passam qual é a dose certa. Ok? Então, na verdade você além desses cuidados você tem que fazer um repouso alimentar comer o mínimo possível durante 48 horas. Não precisa ficar em jejum completo. Comidas muito leves. Um arrozinho um piresinho quem come carne se for fazer uma carnezinha bem magrinha um franguinho. Ok? Nada de frituras nada de temperos. Ok? Logo que passar esse teu mal-estar você tem que começar a ingerir bastante água e fazer caminhadinhas de 30 minutinhos por dia. Ok? E se necessário não passar com sintomas vá na emergência que medicação endovenosa na veia para náusas vômitos de dor nada é melhor do que uma medicação endovenosa que tira rapidamente quando a tua dor é muito intensa. Não esqueça de dar esse like outra coisa que eu esqueço de dizer nós temos um telegram que é gratuito tá? Embaixo da descrição do vídeo embaixo do título se você entrar ali leia ali um pouquinho vai dizer assim o link do telegram faça parte e o nosso instagram é dr.fernando underline lemos dr.fernando underline lemos se você não deu o like dá o like e compartilha esse vídeo vai ajudar muitas pessoas porque é um vídeo muito completo em relação aos famosos ataques de fígado abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo